Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, eu vim trazer hoje pra vocês uma simpatia da vovó, daquelas muito fortes. Galerinha, você tá vivendo um relacionamento tóxico, você quer separar do seu marido, da sua esposa e não tem como chegar nele ou nela e falar que quer separar. Você quer afastar seu filho das amizades ruins, quer separar aquela amizade e não tem como chegar lá e falar. Você quer afastar seu vizinho, fazer com que ele mude, bem simples, presta atenção nisso. Se for pra afastar o casal, separar o casal ou afastar amizade, você vai escrever um nome de um lado e o outro nome do outro lado. Se for só pra afastar o vizinho ou tirar uma pessoa ruim do seu caminho, só o primeiro nome. E escreveu, você vai procurar um formigueiro, tá vendo aqui ó, um formigueiro, tá procurou o formigueiro, você vai procurar a boca da entrada do formigueiro, você vai melar o papel, tá vendo? O papel dos dois lados com mel, dos dois lados com mel, vai enrolar o papel e vai deixar aqui na boca do formigueiro, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Ó que belezinha. E você vai dizer a seguinte coisa. Laroê Exu, Exu é Mojumbá. Seu Exu formiga, presta conta e toma conta. Afasta de mim essa pessoa, separe essa pessoa de tal pessoa ou tal pessoa. Tenha fé, pode fazer qualquer dia da semana, qualquer hora. O importante é que seja num formigueiro. E você vai ver como que vai afastar esse casal um do outro, esse relacionamento tóxico. Ou vai separar o casal, ou vai tirar a pessoa do caminho seu. Ou vai separar a amizade do seu filho aí com a outra pessoa aí que tá estragando. Muito axé, galerinha? E você vai ver como que vai afastar esse casal um do outro.